A divina tristeza me diz a ela que sem ela não morrecer Diz-me o homem cresce, que ela se cresce Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza, é só Tristeza é a melancolha que não sai de mim, não sai de mim, não sai Vá, se ela voltar, se ela voltar, que coisa lenda Que bonito, gente! Que coisa louca, que coisa lenda Que coisa louca, que coisa louca, que coisa lenda Que abraza a barca, esse negócio de você viver sem mim Vamos dançar esse negócio de você viver Vem, vá, vem a tristeza me diz a ela que sem ela não morrecer Diz-me o homem cresce, que ela me cresce Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz Não há beleza, é só tristeza é a melancolha que não sai de mim, não sai de mim Que coisa lenda Vou gravar a decisão De ser menor Abraços apertando assim Tomando assim, calando assim Abraços e pezinhos e carinho Sem ter fim Que é pra gravar esse negócio de você Viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você E se ela voltar? Mais 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 se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A não dar mais Do que os beijinhos que darem Na sua boca Tem todos os meus Pra sua esposa A não se importar De ser menor Abraços apertando assim Tomando assim, calando assim Abraços e pezinhos e carinho Sem ter fim Que é pra gravar esse negócio de você Viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim Viver sem mim Para gravar esse negócio de você Que é pra gravar esse negócio de você Viver sem mim